É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Empino minha bunda, jogo meu cabelo, com o dedo na boquinha O meu ex me desejando e eu vivendo a putaria E eu vivendo a putaria E eu vivendo a putaria Esse é o GRCS, sucessão da vulnerada Sucessão da vulnerada Sucessão da vulnerada Eu nasci mais Tá gostosinho Pega a tia, tá jupando de cara Fica louco pra jantar Ela vai jogando por cima de mim Você é só de cima de mim Ela vai jogando por cima de mim Lobinha bem gostosinho E pelo meu bota, jogo meu cabelo Com o dedo no botinho O meu ex me desejando e eu vivendo a putaria Ai, ai, com a pia de pôr, com a pia de pôr Hoje cê tá linda, que não vai gol O que sabe fazer de cima Eu sou de bundão Então taca bunda em mim Taca sem parar Hoje é IZS Que hoje vai te catupar Eu sou de par Eu sou um mestre Taca bem popped Taca fogo Eu nasci mais Caca propaganda Ela vai jogando por cima de mim Você toca em cima de mim E ela vai vibrating por cima de mim defendant Ela vaienee prestige Ela vai merging por cima de mim Você toca em cima de mim Ela vai τι por cima de mim Eu sou um Másco. Maqui, maqui, maqui. Se é o GRGS, é de sucesso tá bom, não é nada. Eu sou um Másco. Eu nasci em maio